Existem muitas dúvidas a serem respondidas e por isso a Comissão de Relações Exteriores vai ouvir as partes envolvidas nessa operação. O Brasil já concedeu asilo político ao senador Roger Molina e eu penso que a atitude do diplomata responsável pela Embaixada Brasileira em La Paz foi adequada considerando as circunstâncias da extrema gravidade do risco de vida do embaixador, do senador boliviano, em função do estresse vivido de quase 15 meses de estar lá confinado num asilo e pela impossibilidade de o governo boliviano conceder, como recomenda a prática internacional, um salvo conduto. E eu penso que o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Eduardo Ricardo Ferraço, tomou a decisão correta em relação a esse episódio, dando cobertura política e institucional a chegada dele aqui no território brasileiro. Amanhã, na Comissão de Relações Exteriores, nós devemos fazer uma reunião, o senador Ferraço já está tratando disso, para que a gente possa, se possível, ainda nesta semana, nem que seja em caráter extraordinário, ouvirmos as partes envolvidas nesse episódio. Tchau, tchau, tchau.